Rapaziada, hoje, mano, se liga no que eu acabei de fazer, montei um narguile, mano, na pista de BMX, junto com meus amigos, velho, se liga só, mano, que coisa da hora, velho, ó o Renatinho lá, tô te chamando foto pro Insta, mano, eles nem vão acreditar, quer ver, eu vou levar lá pra eles, o carvão tá acendendo ainda, porque eu tive que acender naquele maçarico ali, tá ligado? Olha o que eu trouxe pra vocês, mano, eu sabia que vocês iam gostar, mano, vocês imaginavam isso? Narguilinho, na pista de BMX, mano, o que? Ah, você só viu, mas você não sabia que ia trazer, mano, tô acendendo esse carvão ainda, acabei de bolar, boquinha Isso, isso, mano, porque a gente tá lá, pista de BMX, mano, você tá muito linda, Renato Eu vou mandar aqui uma pra você, se eu mandar uma legal aqui, tipo, ó, eu fumo primeiro? Fuma, fuma, mano, se você descer esse rampão aqui Eu vou descer esse rampão, vai vir o seu primeiro, então Duvido, mano, você tem que mandar a bike rodadinha Ah, como, viado? Eu duvido você descer aqui Não, oi, fala, onde o cara veio? Ó o boquinha, enquanto você fala, ele tá acendendo Vai ser o primeiro, vai, 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 tô indo aí, ó, eu vou conseguir, hein Então, barrer, você consegue descer aí? Primeiramente? Só pra saber Se você não conseguir descer aqui, ó, vai descer o caralho Eita, bexiga, ele pulou, mano, rampão, não, rampou Vamos dar um power play switch Quase você já bateu em mim, Renato Calma, que tá acendendo, hein Ah, eu sou... Não, não, se você... Ó, é a melhor manobra Eu sou piloto das ômulos pra transição de BMX, já É, mesmo, na moral, mesmo O Renato, ele fez o rampão rodadinha Você nem fez nada Não, toma dele, Renato, ele não fez nada Não, eu não sou sem educação Eu tomo, então, eu que montei essa pulsada aí, desclama Não, eu faço minha primeira pulpa aqui, então, o que é? Porque você me trouxe aqui, viado Aí, eu que montei Ó, o Thiago, mano, o Thiago é o mestre da rampa Ó, ele vai de costa, mano Correr! Ele tá bexiga, ele vai de costa... Uou, não, curti, ti Vai, ti Não, você viu o que ele fez, mano? Não, você é o primeiro É esquisito, só A primeira vez vai ser estranho, mas depois vai, mano Você consegue errar? Consegue? Vai, vai, velho Aqui? Ah, aqui O que você vai fazer? Eu vou botar com a bacete nele, não é, velho Como assim? Ô, deixa eu dar uma... Não Fica aqui, cano, ó Filma essa parte aqui, ó Renan tá vindo, mano O que que tá acontecendo? O que ele vai fazer, Renan? Tá louco, cara Ó, subi aqui Cuidado, velho Ele tá vindo Cuidado, não Fica pra lá, não Aonde? Aonde eu fico? Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ai, ele tá vindo Que barbaça é essa? Como? Você colocou o capacete nele? Caramba, ele é bom, hein, mano Eu só coloquei a cabecinha Mano Fiquei com medo, rapaziada Mas, mano Ele domina, mano O Renan É um dos melhores caras Da BMX Que eu já vi na minha vida É, eu já vim aqui Algumas vezes Mas eu nunca gravei Pro canal pra vocês É a primeira vez Que eu tô gravando pra vocês Aqui na pista de BMX Mano O Renan, ele vira Triplo mortal carpado, filho Olha isso aqui Meu amigo do céu Renan, duvido de você fazer O que ele fez, mano Igualzinho O Tiquinho é nível profissional Paranaense, né É, né, mano Mas você é profissional da Zom, mano Você tem que representar A Zom me contratou Sabendo que eu sou fácil E aí que eles iam Ele sabe E você não é bom, não, Juninho? Não mais Não mais? Também, né? E o C? Eu ainda faço Ah, rapaz O Boquinha é bom? Falei, verdade Ele tenta É, você tenta Mas manobrinha Eu tento, eu tento Então passa o narguilhinho Vai, que eu trouxe Eu trouxe, mano Ó, que nervoso Narguilhinho pra nós Aqui, ó Piso do BMX É, mano Na moral Quando eu passo pro Rê Que o Rê passa pra mim Eu já sou um amigo legal Em trazer e montar E deixar os seis Que ele é certo É ele não fumar hoje Quem? Fumar depois do Rê Uou Nossa, que da hora Ó o tamanho do pulão Que ele Tá na minha cara, viado Não foi ele, não Já queria A bunda dele Dei aqui na minha cara, viado Ele cantando a bebê Assim, ó Depois, viado Eu vi também Eu percebi isso, mano Eu vou dar um replay No vídeo, se for verdade Depois ele vai Tá fudido Nossa, olha Quem chegou, mano Quem? Nossa 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 É eu, não é eu? É Olha o carvão Tá até É, eu vou passar Eu só mirei a câmera pra ele Não, você viu, né Eu dei assim, ó Quanto tempo depois você voltou Filma? 20 minutos depois 20 minutos, mano Até acabou o carvão Olha lá, mano É skate, é bike Mano, os caras É muito bom Pai, Renan Pai, Renan Manda um rampão Quando você rama Eu vou passar a fumaça Na sua boca Não duvido Já pensei Se ele passar assim Vai, a medalita Ihhh Vem, Thiaguinho Olha o Thiaguinho Mano, o Thiaguinho Vai mandar na mega rampa Olha, meu Deus Olha, olha, olha Olha, olha Olha, Thiago Você foi bom, hein Você viu o que ele fez? Ele veio o rampão Ficou na roda E levantou Não, Thiago Você é bom, mano Você parece idoso Mas você é bom também Tipo, tem filho e tal É, eu fui idoso mesmo É, você tem alguma coisa Com o corpo? Não Não Estou querendo dizer Que quem é velho Não faz essas coisas E o Thiago faz, ó Ó, você, você é velho E não faz, né, Juninho? Eu não Viu? Estou falando que ele é um idoso bom Eu já aposentei Aposentou já? Só na moto agora Não precisa fazer muito esforço E nem na moto mais, acho E é eu nesse neguinho Agora, Rezinho? Eu quero gravar um story Grava um storyzinho, então Faz assim, ó Dá uma fumadinha Dá uma fumadinha Não, como que é o barulho? Vai, Thiago Ô, Thiago Rapaziada Acabei de tirar a foto da Thumb Aqui pra vocês Nervosa Essa é a foto da Thumb Que vocês viram no início do vídeo Tá ligado? Se vocês gostaram Já deixa o like Porque foi muito nervosa Pra tirar essa Thumb Né? Ó, pra você uma coisa Você domina, mano Você tá tendo e voltando Tá, bexiga Ô, nego Você é mancada? Você domina nas manobras, mano É porque você não conheceu Meu amigo Renato Garcia ainda É Sabe? Eu vou conhecer ele Ó, ó lá ele ali, ó Ó, não Você conheceu ele, ó Uau Você viu? Nossa Ele domina, fi Não, ele é meu Ó, olha que cara experiente Roda o guidão pra ele ver Ai, meu Deus Meu pai Não, eu tô falando, ó, fi Mano, tá montando Ó, perdeu Faz de novo pra mim Faz de novo Thiago, mano Até o Thiago é... Não, você não tá sabendo perder, fi Vai lá, Renato Faz de novo Quando o cara é muito bom Aí você fala que ele é ruim Ele é ruim aí, ele... Dá até um... Quer ver? Dá até um... Na próxima manob ele vai virar um... Entrei mortal, ele falou É, é por isso que eu falo isso É, isso é ruim, hein, Renato Ô, ô, Renato Tem que melhorar, mano Tem que melhorar Vou melhorar, vou melhorar Rapaziada Tô pegando as mães com o Thiago e com o Renato Isso, tem que fazer isso Quase Eu gosto de falar isso pra ele, sabe por quê? Depois ele vai virar um mortal Tem que aprender uma dica com ele, né, Renatinho? Mortal? É Vamos ver se o boquinho é bom, então Vai lá, boca Porra, caiu Pula o rampão, pula o rampão Ó o rampão, ó o rampão Boquinha vai mandar o rampão Ó o Thiago, ó o Thiago Uou Quase, moleque É, mano Mano, o Thiago quase conseguiu Não, ele conseguiu Agora ele vai Agora vai Agora vai, eu vou conseguir Mano, o Thiago, ele tá muito bom Ai, 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 meu Deus do céu Quase bateu os ovos Rapaziada, sem mancada Montei a narguilhinha aqui Minha vez de puxar Mano, tá perfeito esse rocha, velho Mano, muito bom, mano Muito bom Vou fazer o seguinte Vou deixar meus amigos com a narguilha aqui E agora eu vou dar uma voltinha ali na BMX Porque, mano, eu sou bom, velho Eu sou bom Rapaziada, é o seguinte Narguilhinha já tá chegando ao fim Todo mundo deu aquela puxadona nervosa E, mano E, rapaziada, é o seguinte Eu vou gravar como tá sendo a pista pra vocês Num mega clipzão, demorou? Em 3, 2, 1 Segura as molecadas, mano Esse cara é brabo Ó Meu amigo Olha isso aqui Meu Deus Então vai lá, de novo Em 3, 2, 1 Segura os moleques, parceiro E, rapaziada, é o seguinte Take a transferência And minha mão Tenha na descrição Depois dos primeiros E a trança Ative de novo Não começando a dar uma bonita Per rid O que é isso? E bom rapaziada, mano esse foi um mega videoclipe nervoso, tá ligado? Nervoso mesmo, se vocês curtiram aí mano, eu curti demais, tá ligado? Porque eu sei do potencial do James, o James fez um videoclipe nervoso pra vocês, mano se o James não fez um videoclipe nervoso pra vocês, comenta aqui pra ele fazer um videoclipe nervoso, porque ele tem que fazer um videoclipe nervoso esse baguio aqui, foi nervoso mano, você já mandou as manobras nervosas, Renato, você tá mudando bem mano, gravei um last take sua, mano você tá mudado, você não é mais o cara, você não é o cara da XJ6 mano, você é o Renato da BMX mano, Eu não tenho a coragem de fazer o que você fez, de coração, não faço mano, não faço mano, não faço, você sabe o que eu não faço, você sabe de verdade, ai meu Deus, mano que susto, o Thiago é bom, o Thiago é bom mano, videoclipe nervoso, mandou as manobrinhas? Os cara mandou, mas eu não, os cara é nervoso, Juninho, fala, fala a verdade, top né mano? Os cara anda muito né mano? De verdade mano, o cara é muito bom, olha o Thiago velho, o Thiago é bom né mano? Fala Rê, faz igual, joga o passinho, ó, ihuuu, é rapaziada, o dia de narguilha hoje aqui na PITBMX deu muito bom, tá ligado? Já montamos mais um hostezinho, esse aí foi o segundo do dia? De boa, de boa, já vamos embora, tá ficando escuro já, vou montar outro lá em casa, outro laguilhinho lá em casa, é isso aí rapaziada mano, eu espero muito que vocês tenham curtido, eu dei uma voltinha de bike, mas eu acho que não achei que ia gravar muito porque, é, eu queria aproveitar também um pouquinho né, mano, eu vou sentar aqui ó, nossa, que é da hora mano, você é mancado? Olha o Thiaguinho mano, ai Thiago, olha eu aqui, olha o Renatinho, mano, essa é mancada, é muito boa, essa é vibe, tá ligado? Tipo, pista de BMX, que a gente montou narguilhinho com os amigos, tá ligado? Fica um pouquinho de boa, descansa, brinca, se diverte, olha o Rê. Então é isso rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo mano, já deixem muito o seu like, tá ligado? Deixem muito mesmo, porque mano, é um vídeo diferente que eu gosto de trazer pra vocês, e vocês gostam demais mano, se você gosta, lembra mano, se inscreve no canal e deixa o like no seu comentário mano, que eu gravo mais vídeos como esse, demorou? Então é isso, foi deixando o vídeo aqui, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.